Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, pegue a tepola, porque a direção só está acontecendo, te pegue... Ah, do lado de lá ele já comeu, os dois pedacinhos. Agora quer atacar aqui, mas está frustrado. Não está? Porque você não consegue pegar? Você foi pegar e escorregou? Vem, se vira, meu. Falta. O triste é que ele empurrou. O que é que ele empurrou? Agora aqui ele está muito para trás. De hipoploso. Ó, ó. Ele não alcança, está frustradérrimo. Sartana. Ele está pedindo arrego. Ó, ó. Você quer, Tufão? Você quer? Tufão. Tufão. Vem cá. Toma. Toma. Mamãe vai te dar. Vamos lá. Era para você ganhar na hora que eu fosse sair. Tá. Usei eu nem tempo, hein? Acabou. Tchau. 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 Obrigado.